Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque, serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, pra esse careca que vos fala, é... Um ponto que eu quero falar com você em relação à Copa de 2022. Vejo hoje o Brasil muito mais forte do que estava há seis meses, até mesmo pelos jogadores que a gente tem, e olhando as outras seleções que estavam bem e hoje não estão tão bem. Você acha que o Brasil, desde 2006, tem a melhor geração de jogadores? A gente pôde ver ali só craques. E você acha que está chegando tão bem preparada como chegou, por exemplo, em 94? Quando eu considero em 2002 como o Brasil chegando bem preparado. O Brasil foi se preparando dentro da Copa. Você acha que tem boas chances do Brasil ser exa? Olha, tem. Tem sim. Quer dizer, eu acho que o Tite tem uma coisa que nenhum técnico brasileiro teve, que foram esses... Dois ciclos, né? Uma Copa, um ciclo inteiro, né? Porque nem o Tele aqui foi técnico da Estocolmo, mas num buraco ali no meio ele não ficou. Então, eu acho que o Tite tem isso de vantagem, ele conhece bem os jogadores que ele tem. Agora, o que acontece... E, obviamente, por ter essa estrada toda, o time está um pouquinho mais azeitado. Mas eu acho que ele tem algumas dúvidas muito claras. A gente tem alguns problemas. Vou dizer alguns. Por exemplo, na defesa. Nós nunca tivemos laterais tão fracos ofensivamente. Uma marca do futebol brasileiro são laterais que sabiam atacar bem. Não é o caso nem do Danilo, nem do Alexandro. Então, a gente não tem uma jogada que a gente tinha pela primeira vez em Copa do Mundo. Outro problema, para mim, Thiago Silva. Thiago Silva é um jogadoraço. Não é um jogadoraço no contra-ataque. Para a gente defender um contra-ataque. Ele não tem velocidade. Ele não tem a velocidade para segurar um Mbappé, um cara muito rápido. E o Brasil joga muito atacando. Então, eu não sei o quanto que ele pode... E eu acho que é até por isso que o Tite prefere um Alexandro, que vai estar mais perto, mais para trás, digamos assim. Mas eu acho uma preocupação. O gol da Tunísia, por exemplo, aquela bola alta. O Thiago Silva é bom de cabeça? O Thiago Marquinhos é bom de cabeça? É. Nenhum dos dois é muito alto. Pode ser problema. Eu não questiono o Marquinhos, mas eu questiono o Thiago Silva. Vamos para frente. A gente está com, hoje, Casimiro, Fred... Paquetá. Paquetá. Agora, isso por quê? Porque, teoricamente, é Rafinha, Neymar e Richardson. Ou o Vini Júnior é banco ou o Vini Júnior é titular? Por quê? Se o Rafinha for titular e o Viní Júnior for titular, o Neymar joga onde? O Neymar não é centroavante. O Neymar, hoje, a melhor coisa do Neymar são os passes. Os passes do Neymar são brilhantes. Agora, ele tem que estar mais para trás para achar o cara na frente. Nem o Rafinha, nem o Vini Júnior são artilheiros. Fazem gols, mas não são artilheiros. Num jogo, faz falta aí um cara que faz gol com mais facilidade, como o Pedro, por exemplo. Ou o Richardson. O Richardson, não sei. Agora, se bota o Richardson, o Neymar vai para onde? Vai para a esquerda? Ele não tem mais aquela velocidade e nem dribla mais do jeito que driblava. Ele não tem mais aquela potência. Tem uma matéria do L'Equipe, que é o grande jornal do esporte da França, que analisa os últimos cinco anos do Neymar. Os números dele estão todos piores em relação, não digo agora, essa temporada que ele começou muito bem com gols e com passes, mas com dribles, ele já não consegue mais driblar mais. Ele não tem mais tanta potência, não tem mais tanta velocidade. Então, se você tira o Neymar para o meio e o Paquetá sai e vai para a esquerda, que é uma coisa que o Tite bota, se você te perde a bola com o Paquetá lá na frente, a gente fica com dois marcadores no meio de campo, que é o segundo gol da Bélgica, lembra? Que é quando está aquele bagunço, aquele vazio no meio, e a Bélgica vem e pum, gol. Então, nós temos problemas. Temos muitas vantagens. Eu estou falando de algumas questões que não são tão fáceis. Por que tem uma semana só entre o final dos campeonatos e a Copa? Essa Copa é muito atípica para todo mundo. É como se você pegasse um quebra-cabeça e jogasse para o alto. E quem chega, quando cai as peças, quem estiver com as peças mais perto do certinho, vai ganhar essa Copa. Concordo com você que nenhuma seleção europeia hoje está bem. Nenhuma. Todas elas estão com problemas, inclusive a França. Que ela favorita há três, quatro meses. É, mas ela está com problemas. Então, realmente, as peças estão desencaixadas. E até de relacionamento, no caso do Pogba, com o Mbappé. Enfim, isso existe. Agora, também, o Deixante está no terceiro mandato, terceira Copa dele. Ele também tem ferramentas, tem um elenco muito bom. Eu vejo a Argentina e o Brasil como as duas seleções que estão chegando, talvez, mais homogêneas, com mais segurança, com mais confiança. E isso faz diferença numa Copa do Mundo.